Mas enfim, deixa eu trazer aqui o Matheus Solano, o que? Não o Matheus não, o Rodrigo, o Matheus Solano é lasca, né? O Rodrigo, o seguinte, o Rodrigo Solano, ele já participou do Aprendiz com o Roberto Justus aqui na Record e vai participar de novo, tá ganhando a segunda chance aí de participar do programa e a gente vai mostrar um trechinho, um trechinho é uma chamada, Rodrigo? É uma chamada, né? Então mostra, mostra aí, só pra gente saber como é que funciona o esquema do Rodrigo, mostra aí, vai, solta. Por que eu perdi aquela final? Esses caras já participaram. Não consegui visualizar exatamente o motivo da derrota, então eles se acham preparados. Acho que não vai mudar muita coisa. Tem que trabalhar 100% as minhas qualidades pra que elas superem a qualidade dos outros. Eu acho que vai ser o programa mais difícil. A vida sempre dá uma segunda chance. Roberto Justus apresenta. Eu preciso testá-los no limite que cada ser humano pode ter. Aprendiz, o retorno. Muito bem, aplausos para o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo, recebam nosso Rodrigo. Rodrigo que na primeira edição, na primeira participação, você ficou em segundo lugar, né, Rodrigo? Eu sou um quase milionário. Um quase milionário, né? Eu passei de 125 mil, entrei, fiquei entre os 16. E os 16 eu cheguei entre os dois finalistas, quando o milhão tava na minha mão, eu perdi. Então, eu sou um quase milionário e agora é uma segunda chance. Agora, e assim, o que você acha que te atrapalhou lá no jogo, no programa em si? O que você acha que você errou? Onde é que você errou? Eu acho que pontos de competência, todo mundo teve altos e baixos. E no programa, o que diferenciava uma vitória e uma derrota eram muitos detalhes. Então, os 16 que entraram dos 125 mil eram muito competentes. E eu acho que todos tinham capacidade de vencer o programa. Mas eu acho que no final, a penúltima tarefa foi uma prova que a gente tinha que ir pra... Tinha que sair do norte da Itália e chegar no sul da Itália. E não podia pedir carona, não podia pedir esmola. A gente tinha que prestar serviço pra conseguir o dinheiro e chegar de um lugar pro outro. E eu tive uma dificuldade com a língua estrangeira. Mas eu consegui chegar. Então, foi o fato de eu ter conseguido chegar, mesmo sem ter a fluência na língua, que me fez ir pra final e ficar em segundo. É complicado. Não tem como elencar motivos. Eu, pelo menos, acredito que não era o meu momento. Eu acho que tudo acontece na hora que... O que te ajudou? A gente sabe que quando fala do aprendiz, é uma coisa que vai mais pro lado profissional da pessoa também, né? E, geralmente, a gente fica pensando... Será que quando a pessoa sai do programa, mesmo os que chegaram tão pertinho como você chegou, será que o mercado abre, realmente, e isso ajuda? O programa te ajudou nesse sentido? Com certeza. A minha vida mudou completamente. Eu sou um solano 100% diferente, antes do programa e depois do programa. Eu falo isso não da minha pessoa, mas eu cresci muito lá dentro. E a visão do mundo, das empresas, das pessoas, mudou muito pra mim depois do programa. Eu acredito que o programa, ele é uma forma que você tem de potencializar a sua carreira a nível nacional. Só que pode ser algo positivo ou algo negativo. Ali a gente é testado 100% do tempo, não só nas tarefas, como a gente fica confinado, a gente enlouquece um pouco também. Então, não ter contato com família, eu passei 5 meses e 15 dias sem falar com minha família, sem ver ninguém, sem falar por telefone com ninguém. Então, além do lado das competências, a gente surta um pouco também. Eu acho que isso testa a gente e arrisca. Então, o que eu acho que me fez ir muito longe foi como eu fui natural lá dentro. Eu tentei ser o mais natural possível. A gente tem um vídeo da tua participação também. Mostra aqui o vídeo da tua participação dela. Secretário do Estado. Resposta correta! Quatro meses atrás eu estava no Recife, nunca tinha saído do Nordeste. Agora estou aqui em Nova York. Posso dizer com toda honra que eu conheço o mundo. Cris, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Só que desta feita, é a opinião de quem você vai admitir. Olha, João, se eu estivesse no seu lugar para trabalhar na Dória, eu contrataria o Rodrigo Solano. Moral, hein, Miguel? Vocês tiveram uma boa ideia que foi adquirir o personagem do coração. Foi o Rodrigo que teve essa iniciativa. Tão positiva que a Nestlé, através da Lilian e do Isael e da equipe Dolce Gusto, vai adotar essa iniciativa para as próximas ações promocionais de Dolce Gusto. É isso, é a ação criativa, competente. Vocês foram profissionais, o Rodrigo está de parabéns. E a equipe vencedora também vai viajar para a Suíça. Um dos melhores destinos turísticos do mundo. O Rodrigo, você vai a bordo da classe executiva, vai ter um tratamento de rei, porque você foi rei nesta iniciativa. João, aqui nós estamos procurando líderes. E o Rodrigo teve a incrível coragem de exercer uma liderança participativa, que é algo muito difícil. Louvável, deve ser incentivado e é difícil. Muito bem, aplausos para o Rodrigo. Cara, muito legal. O Rodrigo, ele é formado em jornalismo e está pós-graduando em marketing também, né? Então, essa prova da Nestlé, foi uma coisa... Fala no microfone aqui. Foi uma experiência engraçada nessa prova, que eu estava em outra equipe e a gente tinha ganho as duas tarefas anteriores. E quando uma equipe fica com dois integrantes a mais que a outra, a líder da equipe tem que ceder alguém para outra equipe. E a líder da minha equipe me cedeu para outra equipe. Então, foi um momento que eu fiz. A minha equipe me acha o pior daquela equipe. Aí você provou o contrário. Então, eu fui para outra equipe, eu dei essa ideia e a líder foi demitida, porque o argumento na sala de reunião é porque ela cedeu o melhor da equipe dela para outra equipe. Tá vendo aí que bacana? Então, foi uma explosão. Rodrigo está representando Pernambuco. Você é de Pernambuco? Você nasceu aqui, mora aqui e tal. Então, assim, o Rodrigo está representando Pernambuco na competição que marca a volta do Roberto Justus, na verdade. O programa vai ao ar no final de setembro agora. O Roberto Justus está voltando. Esse programa que ele participou não tinha a participação do Justus, mas Justus está voltando agora para o programa. E a partir de quando você fica confinado? Como é que está o cronograma aí? Amanhã de manhã eu estou indo para São Paulo. Dia 8? Não, amanhã de manhã eu estou indo para São Paulo e fico lá, se Deus quiser, até o final. Se Deus quiser, é. Até o final. Cara, vamos torcer pelo Rodrigo aqui, beleza? Cara, conte com a nossa torcida. Vamos estar torcendo por você. E vamos sempre mostrar aqui suas participações no programa, beleza? Muito obrigado, de verdade, assim. Esse é o primeiro programa que eles divulgam os participantes antes da gente entrar em confinamento. Normalmente a gente entra no programa, quando está lá dentro eles falam quem é que vai estar dentro. Então eu estou recebendo um carinho gigantesco, torcida de gente que eu não imaginava que ia torcer tanto por mim. E eu acho que é um momento que está me enriquecendo e me fortificando muito a participar do programa. Então esse programa eu imagino que não vai ter voto popular, porque até agora não tem. Mas assim, a proposta é mudar tudo, até porque são os participantes. Se tiver voto, conto com o voto de todo mundo. Mas mesmo assim eu queria dizer que a torcida de todo mundo já está... E espero você aqui na volta como campeão. Toma, um milhão. Um milhão. Ô garoto, obrigado, Rodrigo. Mais aplausos para o Rodrigo Solano.